Os homens de chapéu branco vão vir do norte, vão entrar aqui, vão soltar aqueles que estão presos e vão prender aqueles que estão soltos, escute, mas ainda não é tempo de sorrir, ainda não, porque até o final do ano, quiçá janeiro, fevereiro, que é um período de 90 dias, quando começar, anota na tua agenda, quando começar vai levar 90 dias para acabar, mais ou menos, tem gente que anota e fala, ah deu 92, você errou, né, senão a ciência é exata, é mais ou menos 90 dias, quando começar, entendeu, mais ou menos, já falei para vocês, nosso Natal não vai ser dezembro, eu já te falei, né, então você sabe, você está ligado, você está avisado, você está ouvindo o que eu tenho falado, o que eu tenho dito, e hoje, quando eu acordei, eu estou vivendo um misto de euforia e de preocupação, sinta o meu coração, porque eu sei aonde nós vamos chegar, mas eu também sei por onde a gente vai ter que passar, entendeu, nos Estados Unidos é diferente daqui, a diplomação do Donald Trump é 20 de janeiro, mas ele já passa a ser presidente já, tem autoridade presidencial, eu não sei Marisa, qual é o site oficial, você tem que procurar, eu não sei, entendeu, então em primeiro lugar, né, Trump fez duas promessas, escute o que ele falou, as duas primeiras coisas que ele iria fazer sendo presidente, primeiro, prendeu Maduro, acabar com a farra na Venezuela, ele disse que vai ser a primeira coisa que ele vai fazer, e a segunda, ele vai vir no Brasil, tem gente que hoje amanheceu com caganeira já, já tem gente no Brasil com caganeira, porque está dando risadinha, sorrisinho amarelo, né irmão, que não está preocupado, que não está nem aí, que o Brasil fazia um país soberano, blá, 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 já está com caganeira, tem muita gente com caganeira já, amanheceu, nem dormiu essa noite, porque sabe que tudo que roubou, escondeu nos Estados Unidos, já rodou já, não mexe mais, já rodou, as casas que comprou nos Estados Unidos, já perdeu, o dinheiro que escondeu pelo mundo, já perdeu, já rodou, muita gente, muita, não é pouca, é muita, entendeu irmão, você já vai começar a ver mudanças aqui dentro do Brasil, na nossa política, hoje, você já vai começar a ver isso, eu disse para você que os nossos olhos iriam ver coisas que nós iríamos duvidar, lembra que eu falei isso para você, que os seus ouvidos iriam ouvir coisas que você ia duvidar, que você estava vendo e ouvindo, entendeu irmão, isso foi, você viu uma reaçãozinha ontem de noite, você vai ver hoje, sacou, você vai ver a partir de hoje, como as coisas vão ser, está entendendo, tem muita coisa para te falar, que Deus tem me falado esses dias, que eu não posso falar ainda, mas eu vou falar, você falou que é para calar a boca ainda, não posso falar, mas fica com as coisas que eu já falei, que essas é que vão acontecer agora, essas é que vão acontecer agora, não fica pensando em 2026 não, não se engane, não se engane irmão, lembre das palavras proféticas que você, dessa boca aqui, que Deus mandou eu falar para você, porque vai acontecer aqui, nós estamos começando esse tempo, vai começar a acontecer tudo agora, lembra que eu falei para vocês, está todo mundo parado no ponto do ônibus, esperando o ônibus passar, o ônibus é Trump, agora irmão, agora os teus ouvidos vão, lembra aquela palavra profética, os teus ouvidos vão tinir das coisas que você vai ouvir, agora você vai começar a ver com quantos pau se faz uma canoa, porque aquele cara que protegia todo mundo, que não deixava ninguém pegar, acabou de morrer, entendeu, e agora algumas pessoas estão viúvas, essa é a palavra viúvas, algumas pessoas estão viúvas, eu estou falando aqui no Brasil, viúvas, entendeu, viúvas.